E aí, tudo bem? Alexandre Aguera mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre anúncios. Os seus anúncios, os anúncios do Mercado Livre, eles têm validade? Eles encerram o seu prazo e param de vender malucamente, misteriosamente? Você já deve ter notado que alguns anúncios perdem tração com o tempo e antes o que era uma excelente oferta começa a perder um pouco de tração. Eu sempre notei isso, tá? Mas conosco eu sempre tive um pezinho atrás do sentido de ser coleção e sair da moda por ser produtos cosméticos, etc. Mas com a frequência das pessoas me falando, a gente foi entender um pouco mais e fomos mergulhar um pouquinho mais a fundo. E o que eu acho, tá? Eu acredito que o mercado evolui, os nossos concorrentes evoluem, os produtos dos nossos concorrentes evoluem. E se a gente não evolui o nosso anúncio, se a gente não evolui a qualidade do nosso anúncio, se a gente não coloca provas sociais dentro do nosso anúncio, se a gente não começa a ter avaliações positivas dentro do nosso anúncio, se a gente não impulsiona ele com ads, com o tempo, eu acredito que possam ter pessoas que vão tomando fatias do nosso mercado. Então eu não acredito que o nosso anúncio tenha uma validade, mas eu acredito que o nosso comportamento no mercado vai determinar a validade do nosso anúncio. Não sei se deu pra entender direito, mas assim, a forma que você age efetivamente com os seus anúncios é o que vai determinar se ele vai ter uma validade curta ou uma validade longa. Vamos entender como um processamento de um produto, né? Às vezes o jeito que ele é armazenado, o jeito que você cuida é o tempo, é o que determina o tempo que ele dura, né? A exposição dele, etc. Então se a gente trouxer pra esse cenário, você concorda comigo que se você não olha, se você não cuida, você começa a ter cada vez mais um cenário pior? Você começa a poder perder espaço pra quem tá inovando? Então o que você tem feito pro seu anúncio ficar no topo? Dentro da tua curva A, se você notar, a gente, pô, a gente extrai muito isso junto com os nossos mentorados, nosso processo de mentoria aí dentro do nosso negócio. Se você notar, normalmente quando você tem quedas efetivamente de faturamento, muitas vezes e na grande maioria eles estão ligados a quedas de faturamento dos nossos produtos de curva A. Algo aconteceu, um concorrente tomou o mercado, alguma coisa aconteceu e a gente perde um pouco de mercado e ele acaba caindo. Então se você cuidar muito bem, principalmente dessa linha que é a tua curva A, eu acredito que você tem uma chance muito grande de se manter no topo e do teu anúncio ter uma validade muito maior. Tá certo? Então atua firme com isso, tá? Siga e, vamos falar assim, persiga ferozmente a tua curva A de anúncio. Tá bom? Então fica ligado aí, valeu e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri